Ha! Ha! Todo mundo tá ligado! E o Tocha é foda! 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 E o Roginho! É sucesso! É mano DJ! Minha delícia, meu dengo, minha neguinha, me alucina quando cê tá por cima Minha delícia, meu dengo, minha neguinha, me alucina quando cê tá por cima Não para, desliza, faz cara de safada, na cama eu filmo, tu balançando a raba Não para, desliza, faz cara de safada, na cama eu filmo, tu balançando a raba Nega, cola no teu nego, nega, cola no teu nego Que eu dou, tapa na bunda pro chão de cabelo, te faço igual ação no toque dos dedos Nega, cola no teu nego, Snake, rica, rica, cola no teu nego Que eu dou, tapa na bunda pro chão de cabelo, te faço igual ação no toque dos dedos Ê, dando de bala, aqui nunca muda, quer dizer, só mudou o cenário, agora é outro É sucesso, é mano, DJ Minha delícia, meu dengo, minha neguinha, me alucina, quando cê tá por cima Minha delícia, meu dengo, minha neguinha, me alucina, quando cê tá por cima Não para, desliza, faz cara de safada, na cama eu filmo, tô balançando a raba Não para, desliza, faz cara de safada, na cama eu filmo, tô balançando a raba Nega, cola no teu nego, nega, cola no teu nego Que eu dou, tapa na bunda, puxão de cabelo, te faço igualzação no toque dos dedos Nega, cola no teu nego, nega, cola no teu nego Que eu dou, tapa na bunda, puxão de cabelo, te faço igualzação no toque dos dedos Que eu dou, tapa na bunda, puxão de cabelo, te faço igualzação no toque dos dedos Que eu dou, tapa na bunda, puxão de cabelo, te faço igualzação no toque dos dedos